Meu coração, não sei porquê Pra te ver quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Forte de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor A procura dos céus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A hora que não soubesse, como eu sou, não caiu longe Muito, muito que eu te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem sentir o calor Nos lábios meus, lábio curado os meus Vem matar esta paixão E me demora o coração E só assim então serei feliz, bem feliz.